É o PH, é o PH, é a família PH É o PH, é o PH, é FB e o MK É o PH, é o PH, é a família PH É o PH, é o PH, é FB e o MK G3762, granada e pistola Glock Uma semana direta, só trocando com a BOP G3762, granada e pistola Glock Uma semana direta, só trocando com a BOP Acabou a brincadeira, a tática é diferente Enquanto nós vai dando os tiros, cria vai enchendo os pés É papo de operação, pra tirar as barricadas 200 BOP por dia e 5 caras de lado Nas paredes e as mensagens, avisando os moradores Fiquem dentro das suas casas, que a guerra começou Começou pela manhã, e só terminou a noite Ponto 30 e a 50, cantou junto lá na doce Pra tirar nossas barreiras, a bala vai comer primeiro Tamaragou na chatumba, na estradinha ou no cruzeiro TPO não tá no arrego, então vai entrar na bala O nosso bonde aqui da PENG, sou três cara de lado Lá na fé ou na floresta, ou no alto do mirante Se der um tiro pra cima, desce um pente de traçante Meio tá cantor daqui, meio tá cantor de lá Fui um rajadão de fato, e fiz eles recuar Na doze a chapa esquentou, cada um tá na missão FB com seu G3, na 50 o Faustão É o Coroa e o Marcelinho, pronto pra te barulhar De AR e Tubarão, defendendo o PH Mk na condensão, orientando o nosso ponte Se você tiver mandado, bota a cara, não se esconde É o PH, é o PH, é a família PH É o PH, é o PH, é B, e o MK É o PH, é o PH, é a família PH É o PH, é o PH, é o PH, é B, e o MK Esse é o GD Magnífico, muito ritmador